O operador divergência é um operador que mede a magnitude de um campo vetorial em um dado ponto. Mas, em termos práticos, o que isso significa? Bom, digamos que existe uma sala, e nessa sala estejamos medindo o fluxo de ar. Ou seja, o ar dessa sala é o nosso campo vetorial. Se a sala estiver quente, esse gás se expande, então os vetores se afastam da origem, algo como essa imagem aqui. Nesse caso, nossa divergência é positiva, pois existe mais ar saindo de um determinado volume para se expandir do que o contrário. Já se o ar for resfriado, ele se aproxima da origem, algo como isso aqui, e nesse caso, a divergência é negativa. A divergência de um campo é calculada matematicamente pelas somas das variáveis parciais de todas as suas variáveis. Isso é, apesar do exemplo estar mostrando uma função de três variáveis, a divergência pode ser calculada em funções de qualquer número n de variáveis. O uso de divergência tem várias funções e aplicações na vida real. Uma delas é na dinâmica de fluidos, onde é usado para calcular o fluxo de água de um ciclone, por exemplo, ou para determinar se um avião pode ou não voar, dependendo do fluxo de ar de cima e de baixo de suas asas. Tudo isso usando divergência. Opa!